Está complicado hoje, não sei. Todo Wint. Estava a jogar sem Java. Não sei como é que eu estava a fazer isso, mas estava a jogar sem Java. NPCs apagados porque estava a brincar com um comando para ver se os drops saiam. E acabei por matar as entidades todas e o spawn estava a ser carregado. Boa. Excelente. Todo Wint. Top. Maravilha. Visita-se. Ok, isso será a primeira fala que ela tinha. Helio. Muitas pessoas passaram por... É mais ou menos. Mas é mais ou menos a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Deixa eu ver aqui esta Clementina. Oi. Não está a dar. Não está a dar? Como eu estava a dizer, eu estava a falar aqui com a Clementina. Exatamente. Ela disse algo estranho. Um Pokémon gigante. Pessoas, reféns, campeões. Meta, destruir, final. Uh. Clementina. E as suas previsões? Porquê? Estou a preparar uma equipe de tipo rocha. Estou a receber os conselhos de uma pessoa bastante generosa, certo? Quero estar preparado para participar de torneio dos mestres. Muito bem. Queria tudo participar. Estava mesmo a pensar em participar de torneio dos mestres. Olha o outro. Não sei se os restantes participantes merecem a minha presença. Tens razão. Desculpa. Desgachado, Joey. Deixa eu ver se eu consigo dar no focinho este burro. Bem, um moço ajudou-me aqui. Consegui esta lata. Apenas que só vi um vulto. Queria agradecer-me, mas não lhe vi a cara. O que aconteceu àqueles dois que estavam aqui? Isto está mexendo nada bem. Hum. Tenho uma grande oportunidade para conseguir ganhar um prémio. Esta oportunidade é o torneio dos mestres. Ninguém me vai parar. Hã? Também vais participar. Não importa. Eu vou ganhar. Pronto, ok. Deixa-me ver. Como é que é possível estes canos estarem deste tamanho? As pessoas deste laboratório não devem ser tímidos a comer. Hum. Prometo que não fomos nós a estragar os canos. É humanamente impossível comer tanto para depois meter o cano com essa cursura. Aí é bem. O que é que foi isto? O meu colega saiu todo apressado em direção à telhada. Estava completamente desesperado. O que terá acontecido? Hum. Pensa, pensa o que vais dizer ao Sr. Chaparro agora. Ah, és tu. É quase impossível de ajudares-me. Fomos roubados. O livro que levaram tinha informações confidenciais sobre o nosso novo projeto. Se aquilo cai nas mãos erradas, o que vai ser de nós? Ora, Lúcia? Ufa, ainda bem que saiu daqui. Ele tinha um cheiro mesmo estranho e falava mesmo a porco. Eu. Nosso novo projeto é fenomenal. É incrível como a tecnologia permite tais coisas. Espero que aquele livro roubado não nos prejudique. Hum. O nosso novo projeto vai revolucionar o mundo do Pokémon. Toda a gente vai ficar boquiaberta. É incrível. Ok. Estamos a desenvolver neste momento um dispositivo secreto. Este projeto vai alavancar todas as nossas pesquisas para um patamar incrível. Estou a ajudar o professor Chaparro com a sua pesquisa. É um objetivo de completar o Pokémon que se assiste a geral. O gorro também atrás do teu. Ok, obrigado. Por acaso acordei de bom humor. Vou contar-te sobre a minha pesquisa. Estou a estudar os Pokémon lendários. Quero que o meu objeto de estudo seja o Ho-Ho. Vou conseguir um dia enfrentá-lo com uma das invenções que estou para criar. Será que estou a falar da mesma invenção? Bom, o estádio está aberto. O estádio está aberto, mas não está aberto, na verdade. Está fechado, não é bancada. Não dá para entrar. O Daycare é ali, não é? Ai, então a minha vila é mesmo pertinho. Do Daycare. Eu posso trazer os NPCs. Em par? Portanto, as casas são com a porta par, porque eu não preciso fazer Pokébolas. Estas árvores nunca mais vão ser problema. Bom sim. Se tiver mais de 100 blocos, rip. Vou fazer um minecart e ver o que é que... O que é que sucede. Vou fazer um minecart e um carril, não é? Fiz, faço mais. Se não entrar, não vale a pena. Sei que eu não fiz muitos. Vamos ver. Não entra. Esqueça o Bandycares. Não acredito. Esqueçam o meu super plano. Para dominar o mundo. Vamos dar aqui, casinha feita. Vê como é que está isto. Vou dar aqui a casinha feita aqui nesta cena. Umas arbrezinhas aqui. Acho que não vou fazer mais nada. O que posso fazer aqui? O NPC empurrado pela água. Esquece a água quando tem aqui um sítio... É impossível. Quando tem aqui um sítio para ela descer, man. Esquece. Nem mexo mais nele para já. Deixa eu ficar aí. Dizia Jhonny que não ia usar a região toda. Tipo, toda a região já está praticamente cheia. Não tinhas que eu estou logada. Ai, mano. Pois é, eu também estou a jogar offline com o meu launcher. Depois consegui conectar aos servidores porque pronto. A minha net está boa. Ao contrário da deles. E pago menos. Hashtag, enfim. Isto não nasce, mano. Isto só nasce a Oranberry. Que ridículo. Não pode tirar, cara. Ai, é mais tempo. Mano. Espera aí que isto não pode ser. Diz agora no macho. É Shiny? É verde? Ele é Shiny. O verde dele não é o Shiny. Ou é o... É verde. Então é esse. Não saias de Adoran, porra. Shinyzinho. Que fixe. Não precisa ir para o camarão que eu posso usar. E daqui é... E daqui é... É másculo. E há. Mano, que... Mano, isso é muito fixe. É huge, meu. Hardy. Olha. Não beneficia nem prejudica nada. E veres disto. É Valencia neste. E veres, não interessa. 55% ok. Ok. Será que estas 4 obsidianas chegam? Ah. Oh meu Deus. Abriu o portal do Nether League. Agora tenho que fazer uma construção para isto. Um templo. Tirar já a obsidian deste. E fazer tipo isto assim. Tipo uma espada enterrada. Ai é velho. Incrível. Esquece. 36 obsidianos. Posso fazer qualquer build? Não podes fazer builds que prejudiquem outros participantes se forem visitar a tua cidade. Tipo penis. Não podes fazer. Ok? Bom, os obsidianos arranjos depois. Preciso de chiseled black stones. E se eu não quiser black stone e fizer de outra maneira. Fazer uma espada de pedra. Chegou a hora. De eu realmente provar que consigo copiar construções. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Warped Coral Block Mano, topa Tá feito Isto não é dar impossível Precisei de Blackstone Obsidian que eu não tenho Chiseled Blackstone que eu vou usar Cobblestone Precise de Blackstone Bricks que eu vou usar Cobblestone Precise de Blackstone Brick Stairs Que eu vou usar Cobblestone Blackstone Brick Slab Que eu vou usar Cobblestone 1, 2, 3, 4, 5 Tá aqui, 7 Depois 12 botões de Blackstone Que eu vou usar Stone Vidro, não tenho Vidro não tenho Depois temos Paulist Basalto Que eu vou usar Cobblestone Ou o próprio Basalto Vai depender Crimson Stam Preciso de 21 Tenho 55 21 Red Nether Brick Wall Eu não sei Nether Brick Fence Tenho aqui 6 Crimson Trap Noor Tenho que fazer Depois tenho Blackstone Brick Wall Que eu vou usar Cobblestone e Flint and Seal Vou tentar Tirar-lhe vida com o Gengar primeiro Mega Evolui-lo Tipo usar League Para ver se eu paraliso E depois usar Hex Bora Gengar Mega Gengar Deu paralisar O cão Não vai querer paralisar Desabilita-lhe o Mega Drain Tenho absorve Por mais o absorve eu aguento Se calhar Vem-bá Vem-bá Toma Ele é que teríamos aí? Outra vez Aqui é Beetroot Ah ok Blackstone é para isso que serve Mas eu uso Cobblestone É o Brick Não é? Ouvernt Vit priest Claro Corab Ouvbility Absxo Você Na A Hak Pouso Com Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano Que é isso? Não sobrou mais nada Só sobrou-me os 4 botões O resto já eu tinha há mais E sobrou isto? Estes não podem sobrar Onde é que isto foi usado? Isto não pode sobrar Estes bricks não podem sobrar Onde é que eu usei? Ao lado do chisel do meio Ok Ao lado do chisel do meio Ou seja, ao lado daqueles Aí eu coloquei a escada Numa areia É assim não? Então acho que o resto está tudo certo Estes aqui de lado não mexem A única coisa que mexem é esta aqui que já fiz E esta aqui que já fiz, esta aqui não mexe Estes aqui não mexem E pronto Sobraram 4 botões só Simplesmente Ela fez a outra parte da escada No nether velho Da espada Tipo Como se isto estivesse a atravessar E depois fosse ter ao nether 3 packs 3 packs 4 packs 5 packs 6 packs 7 packs 8 packs 9 packs Já não dá para comprar o décimo pack 9 packs e meio E meio E guarda o resto Não devo para 9 packs e meio de ultra balls Acho que está bom não está? Sim Deve chegar para o resto a sério 615 ultra balls 7 safari 1 xeriche E uma net Pronto E onde com estas 3? O nether chest Posso colocá-lo aqui olha Dá sempre o jeito Pronto Eu vou terminar por aqui Tchau Tchau